Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo e pro canal, vídeo de preview Vamos tá dando uma olhada no novo, futuro na verdade, no futuro novo encoraçado britânico Cullingwood, esse que é um parecido com Nelson, ou podemos até chamar de Nelson capado, por assim dizer né Deixa aquele like aí no vídeo pra dar aquela força pra gente, se inscreva no canal se for a primeira vez aqui E ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos Acompanha a gente também lá na roxinha, será sempre bem-vindo por lá Tá aparecendo aqui na tela o nome do canal e tá na descrição deste vídeo Agora sim, solta a vinheta e vamos pro vídeo Bom, Cullingwood é o encoraçado tier 7 premium, futuro encoraçado premium na verdade Da nova linha de encoraçados britânicos, nova proposta de linha de encoraçados britânicos Tá aí pra gente o encoraçado premium também, que tá entrando em testes agora O nome dele é Cullingwood e ele se assemelha bastante com o Nelson A gente vai ver no decorrer da análise que ele é bem parecido Principalmente pela disposição dos canhões que são os três na frente do navio Os três canhões situados na... atirado pra frente na proa do navio Vamos lá então, vamos começar pela blindagem dele A blindagem dele na parte da proa é de 26... ah, desculpa De 16 milímetros, assim como na parte da popa, né, na blindagem O deck dele tem 26 milímetros, agora sim 26 A parte da lateral da superestrutura também é de 16 milímetros Uma blindagem bem fraca pra um encoraçado Então você tem que tomar bastante cuidado porque você é facilmente farmado, né A cidadela dele é uma cidadela bem grandinha, um pouco pra fora da água até Ele vai ter esse cinturão aqui de 318 milímetros que vai te proteger Pra não tomar cidadela de CV, te ir lançando bomba AP, por exemplo Que cai de cima pra baixo, né Mas encoraçados que pegarem a Broadside conseguir atirar na linha da água Pegando a lateral ainda vão conseguir tá te penetrando com uma certa facilidade A sobrevivência dele é de 58.500 pontos de energia com 10% de redução de dano de torpedo Então você não vai querer tomar torpedo com ele O HP não é tão alto, o dano de torpedo é um dano que você não recupera Então não é uma coisa muito interessante, tá A artilharia dele é composta por 3 torres duplas de 419 milímetros, tá É um canhão bem forte pro tier 7, 419 milímetros Porém são apenas 6 armas montadas em torres duplas aí, né Então um alcance aí de 19,1 quilômetros com 25 segundos de reload O dano alfa dessa munição HE é de 6.150 com 70 milímetros de penetração e 47% de chance de incêndio Já na AP temos aí 13 mil cravado de dano alfa, 13 mil dano de cidadela Então eu ganho daqui de 419 milímetros Tem umas secundárias aqui, nada de especial, alcance baixo, né 5.6 quilômetros de alcance, estoque Então acho que não valia muito a pena você estar mexendo em secundária nesse navio Por mais que ela tenha uma penetração interessante Se tem uma penetração aqui de 25 milímetros Conseguiria estar formando cruzadores, eles com facilidade Mas ainda assim não valeria muito a pena Ataque aéreo pra lidar com submarino Duas esquadrilhas, um avião em cada esquadrilha, duas bombas, nada de especial aqui A anti-aérea dele também não tem nada de especial A anti-aérea é tecnicamente fraca Falando, né Você vai enfrentar a CFS tier 8 Assim como o tier 6 Então os tier 8 vão estar sim conseguindo te incomodar bastante Você tem 1200 de dano de explosão Apenas uma explosão Então é algo praticamente ridículo, inútil 174 de dano contínuo Você vai sofrer bastante com o CV com isso aqui, provavelmente A manobrabilidade dele Chega em 25 nós Em velocidade máxima 800 metros é o raio de ciclo de curva E 14.8 Tempo de virada de leme E o ocultamento dele Aqui 14.1 Ainda falta a gente buildar ele É claro, dá pra mexer um pouquinho ainda nesse ocultamento, tá Vamos dar uma olhadinha no que ele tem aqui pra gente de consumível Ele vai ter apenas o R padrão e equipe de reparos padrão também Ele não tem a equipe de reparos especializada que a gente encontrava no Nelson Então você somar isso com aquela blindagem quase que insignificante do navio por ser encuraçado Você pode ter problemas sérios no quesito sobrevivência como um todo, né Você tem que saber se posicionar Não pode vacilar porque aparentemente não vai ser um navio muito, muito tanker Ele vai ser formado com uma certa facilidade Lembrando que tudo isso ainda está em teste, né A gente pode ter alterações assim como buffs ou nerfs Em qualquer parâmetro desse navio Aí no decorrer dos testes Isso é sempre bom frisar, beleza As atualizações dele É padrãozinho A gente vai estar colocando provavelmente Modificação dos aumentos principais aqui no primeiro slot No segundo slot a gente pode estar vindo com modificação do sistema de controle de danos No terceiro slot é legal a gente colocar modificação de mira E no quarto a gente vai estar colocando modificação do sistema de controle de danos número 2, tá Build de comandante A gente também vai trazer build padrão Sem muita novidade aqui no quesito build de comandante A gente pode estar montando uma build mais ou menos nesse sentido Que é o que deve ser algo padrão aí, né Pra linha como um todo de encuraçados britânicos, tá Com esses números a gente consegue chegar em 12,7 km de alcance da detecção pelo mar Alcance mínimo, né Então seu spot mínimo é de 12,7 Ainda assim, pro encuraçado é um valor alto No tier 7 que você vai estar enfrentando os CVs praticamente a todo tempo Você vai sofrer um pouquinho Mas ainda dá pra você brincar, né Você tem que saber jogar com o encuraçado pelo flanco Fazer o padrão, fazer o feijão com arroz Pra tentar tirar uma boa partida com ele aí no futuro, beleza Bom, esses são os parâmetros iniciais do barco Tá, como a gente pôde ver, um navio que se assemelha bastante É o Nelson, parece que é uma cópia Ctrl C, Ctrl V do Nelson, da Show P Tem aí um pouquinho nerfado no quesito canhão Tem um canhão a menos em cada torre Tudo bem que tem um calibre um pouquinho maior Mas daí da sua equipe de reparo já fica devendo Por não ser especializada A sua blindagem também fica devendo um pouquinho Vamos ver como é que vai se comportar esse navio durante os testes E o Core Game vai trazer pra gente aí Se vai trazer algum buff Ou se vai se manter esses valores aí até o final, né Quando o navio estiver pronto, é claro A gente vai estar trazendo o review completo pra vocês Aí sim falando de todas as características finais do barco Onde que ele vai estar se destacando Os pontos fortes, os pontos fracos Então já deixa aquele like aí no vídeo pra dar aquela força E se inscreva no canal pra não perder esses reviews quando eles chegarem Muito importante aí Vocês se inscrever, ativar o sininho das notificações Pra não perder esses próximos vídeos, beleza? Galera, eu vou indo nessa Eu vejo vocês no próximo vídeo Um forte abraço a todos e falou! Tchau! 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 Tchau!